O Game Boy Advance veio ao mundo para causar literalmente um avanço no mundo dos portáteis. Com um salto gigantesco em relação ao seu antecessor, o Game Boy Color, o novo pequeno da Nintendo surgiu em 2001 e seus jogos coloridos, rápidos e incríveis de 32 bits fizeram dele um tremendo sucesso, fazendo até inveja no GameCube, o seu irmão de mesa nessa geração. E mesmo com pouco tempo de mercado, sua biblioteca soma mais de 1.500 títulos oficiais, lançados em 7 anos. E vamos conferir nesse vídeo os jogos que encerraram a carreira do GBA e suas duas variações, o GBA SP e o GBA Micro. Então se acomode para relembrar ou até mesmo conhecer alguns clássicos e inusitados jogos do Game Boy Advance em mais um episódio da série Os Últimos Jogos. Eu sou o Alexandro Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. A nossa contagem de últimos jogos do Game Boy Advance começa em 2005, quando o DS já estava um tempinho no mercado roubando os holofotes, mas o pequeno ainda ganhava jogos de ótima qualidade, só que em quantidade menor. Já em janeiro saiu no dia 12 Banjo Pilot. O jogo, que inicialmente seria Diddy Kong Pilot e anunciado em 2001, coloca agora os personagens do universo de Banjo para baterem corridas de avião no melhor estilo Mario Kart, com itens e obstáculos nos cenários para atrapalhar. Se você ficou curioso para saber como era essa versão com o Diddy Kong, eu até fiz um gameplay mostrando ela com o link para baixar, o card vai passar aí em cima para você ver depois. E já que estamos falando em Donkey Kong, logo em fevereiro a família Kong ganhou dois jogos. Primeiro, a versão portátil de Donkey Kong Country 3. Com novas músicas criadas por David Wise e um mundo extra exclusivo, o jogo é talvez a melhor tradução da trilogia clássica no Game Boy Advance, com um ajuste de cores mais convincente e jogabilidade levemente lapidada. Esta versão também traz minigames e novos colecionáveis como as anteriores. Segundo, o novo e diferente Donkey Kong King of Swing. No mesmo universo da trilogia Country, mas com sprites 2D, o jogo mostra Karoo roubando as valiosas moedas da família que seriam dadas como prêmio em um concurso, e agora o gorilão tem que recuperá-las. Mas, para seguir nas fases, você deve se pendurar em plataformas flutuantes, e coletar itens e atacar inimigos, e usará apenas os botões L e R para isso. Animaniacs Luz Câmera Ação é um interessante jogo de ação com o trio Warner, em que eles precisam contracenar em filmes para salvar a empresa. Com fases isométricas em que você controla os irmãos e a irmã Warner, você também pode assumir o controle de Pink e Cérebro, e cada personagem tem habilidades distintas que ajudam a cumprir os objetivos. Junto da versão de DS, esta foi a última vez em que os Animaniacs apareceram em uma mídia, até o seu reboot de 2020. O Game Boy Advance ganhou alguns jogos de excelente qualidade da franquia Dragon Ball, e na reta final do portátil, o último deles foi Dragon Ball GT Transformação. Controlando o Goku criança, Trunks ou Pan, você atravessa fases que recontam as sagas das esferas negras e do Baby, no melhor estilo briga de rua, podendo realizar combos especiais com belos cenários em gráficos 2D. Criado pelo mesmo time de Pokémon, Drill Dozer é um game que mistura ação com um pouco de estratégia em uma mecânica nova. A protagonista Jill deve recuperar um diamante, e estará equipada com um Drill Dozer, uma armadura com uma furadeira gigante acoplada. Com ela, você deve quebrar barreiras, portas, destruir inimigos, e interagir com os cenários, podendo também aumentar o poder da broca com power-ups. Gunstar Super Heroes é a sequência do clássico Gunstar Heroes do Mega Drive, e nos apresenta a novos heróis que seguem o mesmo estilo run-and-gun frenético, com armas dedicadas para cada um. Para complementar, as fases costumam trazer missões específicas para serem concluídas, e a dificuldade se eleva consideravelmente perto do final, virando tarefa para poucos. Depois de fazer excelentes remakes de Final Fantasy I e II, e ignorar completamente o terceiro na cronologia oriental, a Square Enix mandou uma releitura de Final Fantasy IV no Game Boy Advance, que conta a história de Cecil, um cavaleiro negro que descobre as maldades por trás do seu reino e vai até o espaço desvendar esses mistérios. Com gráficos refeitos, dungeons e chefes extras, e a dificuldade levemente diminuída, o jogo teve até mesmo a tradução refeita para corrigir as inconsistências da versão de Super Nintendo. Mega Man 04 fecha a saga do robô vermelho no Game Boy Advance. Nesta última história, Zero e os membros da resistência vão proteger a humanidade refugiada enquanto são atacados pelos inimigos. Novamente mudando o gameplay em relação aos anteriores, neste Zero pode usar não só a sua espada e disparos, mas os próprios punhos para atacar os rivais e assim roubar suas habilidades. Também foi incluído aqui um sistema de mudança climática que altera as fases, abrindo ou fechando passagens que liberam itens e mais armas. A turma do Mario com certeza não ia ficar de fora dessa lista de jogos finais e aparece no portátil com dois jogos. Mario Party Advance, de janeiro, que apesar de seguir a linha das versões anteriores, foca no single player ao invés de uma festa com vários jogadores como de costume. Com um único personagem, você atravessa um imenso tabuleiro para jogar as provas, coletar itens e, claro, estrelas para ser o primeiro colocado. E Mario Tennis Power Tour, de setembro, misturando curiosamente o esporte das raquetes com elementos de RPG. No controle de um menino ou uma menina, você segue uma carreira, enfrenta os personagens da franquia Mario nas partidas, acumula experiência, itens e assim progride até se tornar um exímio jogador de tênis. Tentando promover a versão censurada de One Piece no ocidente, a Bandai publicou um belo jogo de ação e beat'n'up baseado nas primeiras sagas do anime apenas nos Estados Unidos. Shonen Jump's One Piece te dá o controle de Monkey e de Luffy pelas fases e enfrentando os principais vilões do começo da série. Para ajudar, cada novo membro do bando do Chapéu de Palha pode ser invocado e executar um especial devastador nos inimigos. Além do próprio Luffy, que pode usar seus golpes clássicos da Gomu Gomu no Mi. E de novembro, a franquia mais popular dos portáteis da Nintendo encerra um ano com um jogo bem diferente do comum. Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team é um RPG de ação e estratégia no estilo Dungeon Crawler, onde você é o próprio Pokémon. Na verdade, o protagonista é um humano que se tornou um Pokémon e com a ajuda de outros parceiros vai desvendar o porquê disso e fará parte do time de resgate. Um fato muito interessante no jogo, que também teve uma versão para a DS chamada Blue Rescue Team, é que você pode ser um entre 16 Pokémon após responder um rápido questionário sobre a sua personalidade. 2005 também marca o lançamento da última revisão do portátil, chamada Game Boy Micro. Realmente tão pequeno a ponto de caber no bolso de uma camiseta, o GBA agora perde a retrocompatibilidade com o Game Boy Clássico e o Color, novamente não é dobrável e é possível trocar a sua carcaça com vários modelos compráveis em lojas. Ainda que o Nintendo DS já fosse a nova impressora de dinheiro da Nintendo, muitas desenvolvedoras apostaram no Game Boy Advance em 2006, incluindo ela própria, e nomes de peso ainda aportaram nele este ano. A maioria esmagadora dos jogos de Game Boy Advance em 2006 foram baseados em filmes, algo muito comum naquela época, geralmente com pouca criatividade e que saiam apenas para arrecadar uns trocados extras. Da Disney, temos um título de corrida baseado no filme Carros, estreia da Pixar na ocasião. No controle do relâmpago Marquinhos, você tem gráficos pré-renderizados e pistas isométricas. Além de ganhar os rachas, tem que cumprir algumas missões, lembrando o Digicong Racing. Das suas séries de TV, saíram Jake Long, Rise of Hunts' Clan, de ação e plataforma, A Pequena Sereia, Mágica em Dois Reinos, que é uma coletânea de minigames praticamente voltada ao público infantil, e de outros filmes, Piratas do Caribe, o Baú da Morte, que nos coloca no controle de Jack Sparrow em fase de exploração, Encantada e Selvagem. Muitas outras tranqueiras baseadas em filmes foram lançados, Mas dois que se destacam foram a Era do Gelo 2, que mesmo ainda sendo simples, Melhora consideravelmente a qualidade em relação ao jogo do primeiro filme, E a Casa Monstro, que tem um pouquinho de Zelda, com explorações em visão aérea e mapas vastos e bonitos. Lara Croft apareceu no fim da vida do GBA com Tomb Raider Legend, Que é uma versão 2D do jogo que ficou mais popular nos consoles de mesa da geração. Como não tem mapas 3D abertos, esta versão lembra Prince of Persia, Com confrontos que exigem precisão nos controles e uma fluidez bem perceptível. O Garfield recebeu um colorido e divertido jogo de plataforma, chamado Garfield e suas nove vidas. Nele, o gato que odeia segundas-feiras deve atravessar as fases variadas, Como florestas, mansões e esgotos. E o diferencial fica pelos objetivos que cada uma dá ao herói para poder passar e ser concluída. Para quem gosta de futebol e arrisca umas partidas portáteis, 2006 tem FIFA Soccer 2007, que foi a última atualização da série no GBA, Com mais de 500 times, todos formados por jogadores reais e gráficos, Até que bem visíveis e agradáveis para um futebol diminuto. E Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha, que é o jogo oficial do evento esportivo. No GBA, apesar de trazer todos os times e jogadores originais da competição E usar praticamente a mesma engine do jogo citado anteriormente, É uma das piores opções do esporte no videogame, Pois misteriosamente roda de forma muito inferior, Com os jogadores bugando no gramado o tempo todo. Rayman aparece no portátil com uma ótima versão do jogo Rayman Raving Rabbids, Que saiu para diversos consoles também. Mas o maior diferencial que para muitos deixa a versão de GBA superior à dos consoles, É que aqui tudo deixa de ser uma coletânea de minigames para virar um jogo de ação e plataforma. Com seus socos, Rayman utiliza roupas especiais para escapar do covil dos irritantes Rabbids. E a SEGA, numa tentativa de comemorar os 15 anos do Sonic, Portou o primeiro jogo da série para a GBA. Infelizmente, algo deu errado e o jogo roda pessimamente no portátil, Repleto de slowdowns e bugs, Sem contar a câmera que ficou tão próxima do ouriço, Que até quem conhece os mapas na palma da mão vai se atrapalhar, Pois é impossível ver o que há em volta. O jogo foi tão mal recebido, Que existem histórias de que 60% do público pediu reembolso na época do lançamento. Já a Square Enix seguiu sua estratégia de fazer ótimas versões portáteis de Final Fantasy, E lançou o quinto episódio em 12 de outubro, Novamente aprimorando o gráfico, suavizando a dificuldade, E adicionando um calabouço extra. Os 22 jobs do jogo original sobem para 26 com a adição de 4 novos, Dando mais motivo para a compra do remake. E pouco mais de um mês depois, em 30 de novembro, Já lançou a adaptação de Final Fantasy VI, Talvez o jogo 2D da franquia favorito pela maioria. De todos os remakes portáteis, Este é o que mais traz novidades, Incluindo calabouços, chefes, experts, itens e muito mais. Final Fantasy VI Advance também foi o último jogo a sair oficialmente lá no Japão para o Game Boy Advance. Falando em jogos japoneses, 2006 deu ao GBA dois importantíssimos jogos, Que até hoje nunca foram lançados de forma oficial fora dele. De 20 de abril, temos o épico Mother 3. Sequência de Earthbound do Super Nintendo, O jogo conta a história de uma invasão em Nauheer Islands, E no controle de Lucas e outros personagens, Você avança na dramática aventura, com batalhas por turnos. Além de ser o último jogo da série Mother, Ele foi originalmente pensado para o Nintendo 64, E acabou sendo cancelado até ver a luz do dia no Game Boy Advance e anos mais tarde. E nunca foi oficialmente traduzido para o inglês, O que indigna os fãs do jogo até hoje. Iríssimo Tengoku, O primeiro episódio de uma nova franquia de jogos do mesmo time que criou WarioWare. Neste jogo, você também joga minigames curtos, Mas as provas têm um único objetivo, E você deve acompanhar o ritmo das músicas para ganhar. São dezenas de provas variadas, Cada uma com uma música diferente e melhor que a outra, Com gráficos estilizados bem distintos um do outro também. Além de iniciar a série que hoje é conhecida no ocidente como Rhythm in Heaven, Este foi o último jogo a levar o selo Nintendo no Game Boy Advance. 2007 foi o último ano de lançamentos originais do Game Boy Advance. Novamente, a grande maioria é de jogos simples baseados em filmes que saíram no ano. Ratatouille reconta a história do filme em fases de plataforma com o ratinho Remy caçando ingredientes nelas. Ele pode andar em plataformas ou subir pelas paredes nas fases em cenários como cozinhas, esgotos e o próprio restaurante do Gusteau. Outro filme da Disney com jogo no GBA foi A Família do Futuro. Seguindo os eventos do longa, você joga fases de plataforma que eventualmente mudam para a visão aérea, Mas tudo de forma muito monótona e repetitiva, com cenários nada intuitivos e quebra-cabeças muito bobos. Já Harry Potter e a Ordem da Fênix muda completamente a jogabilidade em relação aos jogos baseados nos filmes anteriores. Agora, com cenários pré-renderizados e sprites andando sobre eles, como na série Resident Evil, você controla Harry e outros protagonistas para cumprir missões que se resumem em minigames de ritmo, combinações de botões e batalhas semelhantes a RPG. Mas apesar de tudo isso, é um jogo bem abaixo da média se comparado aos anteriores. E mais três filmes que ganharam jogos em 2007 foram Shrek 3º, Tá Dando Onda e Arthur e os Minimóis. Dois dos nomes que fecham o ciclo do Game Boy Advance e quem diria são jogos populares da concorrência. Em outubro saiu The Legend of Spiral Eternal Night, segundo jogo do reboot da série do Dragãozinho Roxo. Em cenários 2D, você controla o herói combatendo inimigos, coletando novos poderes e revisitando mapas para abrir mais passagens e conseguir mais itens escondidos. E Crash of the Titans, em novembro. Este jogo, que representa uma mudança na franquia, ganhou versões para inúmeros aparelhos e no GBA virou uma clássica aventura 2D. Além de novo visual, a novidade fica pela forma como Crash ataca. Além dos socos, agora é possível possuir o corpo dos inimigos para se utilizar de suas habilidades. Quem diria que Crash Bandicoot fecharia o ciclo do Game Boy Advance? Como eu falei antes, 2007 foi o último ano de lançamentos originais do GBA. Em 2008, saíram cerca de 5 ou 6 coletâneas de relançamentos, como Columns Crown e Choo Choo Rocket, que era só um compilado de dois games do início da vida do aparelho em um único cartucho. Mas nesse período, o GBA já havia sido descontinuado no Japão e estava saindo de cena na Europa. Mas, curiosamente, nos Estados Unidos teve suporte técnico e lotes vendidos até o início de 2010, provando que as 81 milhões e 510 mil unidades vendidas e suas revisões foram muito bem utilizadas pelo público, muitas delas guardadas com carinho pelos seus donos até hoje. Mas conta pra gente se você teve ou ainda tem um GBA, qual é o seu modelo, e se já jogou ou conhecia estes últimos jogos da carreira do videogame. E se gostou desse vídeo, por favor não esqueça de deixar um joinha e se inscreva se for novo por aqui para assistir os outros episódios dessa série, onde eu mostro os últimos jogos de cada videogame importante do mercado. Um abraço pra todo mundo e até mais!